Salve galera, Douglas Poletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu novas missões aqui, beleza? Do calendário, a gente fez essas missões aqui em live, beleza? Se caso você quiser acompanhar e ver como é que foi a última live que a gente fez, está na descrição, beleza? Playlist do zero aí, e hoje eu vou trazer para vocês aqui a forma mais fácil para você poder estar concluindo esse evento aqui, tá? Vamos colocar aqui para quem tem a moto, tá galera? Vai posicionar ela aqui, dessa maneira aqui, deixar a moto para a gente poder estar fazendo o book, tá? E vamos ver aqui como que vai ser o final de semana da fazenda, tá? Aumente em 30% o dano da katana, poderia ser na lança de madeira, né? Mas eles querem vender ali a katana, né? Então com certeza ele vai vir na lança Serre uma caixa na fazenda, tá galera? Cause dano com a katana e mate touros infectados Esses touros aqui, você vai ter que esperar a fazenda resetar, tá? Vamos trazer ele para cá, ó Esses aqui eu vou fazer a eliminação na lança de madeira mesmo, mesmo não contando, tá? Então nesse bug aqui dá para você fazer a eliminação dos zumbis na lança de madeira, né? Mas só o que interessa é que ele tem que causar danos aí com a katana, né? Estou usando a habilidade de observação aqui, vou explicar o motivo, tá galera? Fazer a eliminação dele aqui, para a gente poder estar caçando onde está a caixa da fazenda, tá? Então a gente chega aqui, ela não está Vou mostrar para vocês que o esquema mesmo seria somente serrando aí a caixa da fazenda, tá galera? Não precisa estar fazendo outra coisa aí, tá? Deixa eu ver aqui, para completar a missão Vamos trazer um pouquinho mais para frente aqui ele, ó Beleza? Aí, ó, a gente consegue fazer wall trick Dá para você levar ele para a moto também, tá galera? Mas como o interesse é que a gente causar dano na katana Olha aí, de boa, né? Perfeito Fazer a eliminação desse daqui também Agora a gente vai ir na maciota também novamente Deixa esse tour, vamos chamar logo esse tour aqui, ó Vem cá, você atrai ele para cá, tá galera? Ele vai vir nessa porteira aqui, ó Beleza? Aí, atrai ele um pouquinho mais para cá Ó, e wall trick nele, tá galera? Aproveita que está o dano aí na katana Olha isso, cara Beleza? Então dá para a gente fazer a eliminação do tour aí De uma forma bem simples, beleza? Cadê? Ó, já foi um tour, a gente já fez a eliminação Agora agacha, certo? Agacha aqui Aqui acho que eles não veem a gente não Beleza? Beleza, vamos ver se a caixa da fazenda está aqui, ó A habilidade do... Da observação Ó, encontramos a caixa da fazenda, tá galera? Eu acho que essa zumbizada vai ver a gente, tá? É, vamos... Vamos aqui na maciota Ah, ele viu a gente Falei que eles iam ver? Então vamos lá para a moto, tá? Vamos lá para a moto Opa, um monte de lobo de... Lobo doente aí vindo em cima da gente, tá galera? Então olha aí, a gente traz eles para cá Eu não trouxe... Poderia ter trazido uma placa, né? Mas não tem problema não Poderia ter trazido uma placa de trânsito Para a gente fazer a eliminação deles Mas vamos lá fazer a eliminação Ó, já causamos o dano aí, galera Com a... Opa, cadê? Já causamos o dano aí Com a arma... Com a arma branca, né? A katana ali que estava pedindo Então agora vai ficar a falta do soltour Infectation, né? Vamos trazer ele para cá, ó Cadê? Opa O gigante selvagem está vendo a gente ali, ó A gente pode estar fazendo outro esquema Aqui no gigante selvagem, tá? É, a gente atrai ele para cá Perto da ponte Ou você pode estar trazendo uma placa aí E fazer a eliminação dele, né? Não tem problema não Opa Vamos aqui com esse lobo aí, ó Receba Recebeu o lobo Traz aqui o gigante para a próxima ali E vamos vir nessa caveirinha aqui, ó Vamos ver se ele vai voltar Ó, já voltaram, tá? Já voltaram Beleza Agora vamos aqui dele Opa Tem outro vindo? Tem outro Ah, são dois gigantes selvagens, tá, cadê? Vamos trazer ele para cá Opa, para a próxima Pronto Vamos ver se ele vai subir de novo Ok Aí, subiu Beleza, cadê? Então vamos voltar Eu não sei se eles Se eles Tem alguns que voltam, tá? Tem uns que ficam lá no cantinho deles Mas tem outros que eles Eles vão até lá E volta de novo em cima da gente, né? Vamos ver Beleza Sucesso Estou voltando lá A gente vai ter que pegar Tentar pegar a caixa agora, ó Ó Ficou um zumbi ali E o outro ele está voltando para a posição dele, tá, cadê? Agora a gente não vai conseguir pegar ele aí Na maciota, né? Ele vai ficar bem do lado da caixa Infelizmente aí, né, cadê? Então a gente vai precisar estar fazendo a eliminação dele O que eu vou fazer aqui? Deixa eu colocar essa katana Beleza Aqui não dá para a gente chegar próximo dele Ele veio a gente, né, cadê? Vamos trazer ele para cá, ó Beleza Sucesso Vamos trazer eles para cá Para lembrar que você pode estar utilizando aí Que nem eu mencionei, galera A placa de trânsito, né? Que vai te ajudar bastante aí A fazer a eliminação desse zumbi aí, ó Vamos ver se a gente consegue Ó Beleza Sucesso Agora faz o wall trick, tá? Para lembrar que você pode estar levando ele lá para Para a moto também E fazendo a eliminação aí Na placa de trânsito, né? Ou dependendo da... De onde estiver a caixa da fazenda Ali a gente deu sorte, né? De estar bem próximo De um gigante selvagem, né? Mas Opa Vamos aqui na... Opa Eu pensei que eu estava com a lança de madeira Pronto Ai, caramba Me bateu Pensei que eu tinha acertado ele Beleza Então a gente encontrou aí A... A... A caixa da fazenda, tá? Então essa é uma forma aí Para a gente poder estar conseguindo aí Muito fácil, digamos, né? Vou cortar essa parte aqui, né? Para não ficar andando com a caixa na mão Vou aparecer com vocês lá na caixa Lá na frente lá Tem essa zumbizada aqui da frente também Mas a gente faz a eliminação deles De uma forma bem simples Esses zumbis Eu vou fazer a eliminação deles Para eles não ficarem Para eles não me atrapalharem E tal Deixa eu até comer aqui um pouco O arrebentador já está ali Opa Esse aqui vai ser duas Já era Fatality Vamos atrair esse daqui Porque na hora da gente correr, né? Cadar Ó Pera aí Esse aqui ele pode estar atrapalhando a gente Né? Então, ó Opa Vai lá, acerta ele, meu irmão Opa Vai lá, acerta Boa Aí você atrasa ele para cá Na porteira Traz ele aqui na porteira O que é que eu ganho aqui? Caixa de infinito Vamos ver Opa Caraca Meu passo aqui também Mano, eu já peguei esses negócios aqui Na minha conta secundária Quem diria que minha conta secundária Eu estaria mais evoluído no passo Do que na minha conta principal É só formar um pouquinho no titânico Que eu pego o jeito aí Beleza? Então fizemos aí A eliminação dessa zumbizada Vamos levar essa caixa agora lá Para próximo do celeiro Beleza, galera Já colocamos Já chegamos aqui próximo do celeiro Vamos fazer A eliminação desse catapora aqui Game over Esse aqui também Ah, me viou Não tem problema não Beleza Vale lembrar que a caixa A moto Ela está bugada lá, né? Cara Esse é rebeitador Eu não quero fazer a eliminação dele Agora não, tá? Vou esperar ele Vamos fazer a eliminação dos touros aqui Primeiro Deixa ele voltar Vai esperar ele voltar aqui, tá, galera? Aí, galera O arrebentador foi para lá Deixa eu colocar a caixa aqui então Para ser rápido Porque ele vai vir correndo daqui E eu vou para lá, né? Mano, ele veio umas duas vezes Indo e voltando Eu falei Parece piada, né? Vamos colocar a caixa aqui, ó E corre Tá? Porque o arrebentador Ele vai vir correndo atrás da gente, tá? Os lobos viram a gente aqui Mas não tem problema não Beleza? Tem alguns zumbis que vão ver a gente Aqui no meio do caminho A gente pode estar desviando dele Olha o arrebentador vindo lá Correndo com tudo, galera Ele mesmo Ah, não É o lobo Pensei que era o arrebentador Falei Caraca, ele tá me alcançando, cara Cuidado aí, tá? Que esses lobos aqui Pode ver que eles tiram Bastante vida Deixa eu encher Traz eles para cá Para a gente fazer a eliminação deles, ó Beleza? Espera a caixa serrar Olha lá A caixa já serrou Beleza? Você não precisa estar Esperando Ficando lá Pronto A caixa já serrou Vamos ver se vai vir algum zumbi Em cima da gente aqui, ó Vem mais um Vamos fazer a eliminação dele O arrebentador não vindo em cima Já tá bom, tá? Mais um pequeno aqui Padrão Beleza Olha, então não veio nenhum zumbi Zumbi eles estão tudo lá Próximo da Vou colocar esse cano aqui É, arrebentador não veio em cima da gente Eles estão tudo Próximo lá da caixa Agora para você pegar os itens da caixa lá, tá? Você pode estar chamando Os pequenos Vamos fazer a eliminação agora dos touros, tá? Então deixei toda a área livre aqui já, né, Gabriel? Vamos chamar os touros A gente pode estar luteando também as caixas e tudo mais O ruim é que esses touros demoram para vir até a porteira Deixa eu esperar ele vir aqui E olha aí, o touro está vindo O touro brabo, rapaz Beleza Travou aqui na porta Aquele mesmo esquema, tá, galera? Olha aí Beleza Agora vai no cano mesmo Opa Sucesso demais E vai ficar faltando só mais um touro Lá na parte de cima, tá? Olha aí Isso aqui é até bom, né, galera? Para quem não tem a moto aí, ó Vai conseguir fazer esse evento Tranquilo, tá? Beleza Já se foi Agora vamos chamar aquele outro touro lá Que está na parte de cima, tá? Pode ver que os zumbis Tudo que tinha aqui, galera Foram embora Foram embora, cara Abri a caixa lá da fazenda Lá sumiram tudo, tá? Só ficou o touro aqui Vou fazer aquele corte, né? Porque o touro demora pra caramba Até ir lá pra baixo Prontinho Aquele mesmo esquema Que a gente vai fazer no touro, ó Tá? Ele está um pouquinho Pra lá Mas não tem problema não Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá Aí você pode estar ajeitando A posição dele aí Beleza? Então bem simples, tá, galera? Um vídeo aí rapidinho Mostrando pra vocês aí Eu quero saber o que você achou aí Do evento da fazenda Eu achei ele bem básico Simples, né? Não ganhou nada assim De extraordinário Foi Itens básicos aí Que a gente ganhou, né? E olha aí Pronto Três touros Feito a eliminação Com sucesso E agora vai ter que esperar A fazenda resetar Daqui a dois dias, né? Pra poder estar fazendo esse evento Eu fico triste aí Com quem não esperou Fez o evento Vai ter que esperar mais Ainda, tá? Então ganhamos as marcas aí De excelência 110 marcas de excelência E quase completou também Se tivesse mais dois touros aí Mancada Tem que esperar A fazenda resetar Pra gente poder estar fazendo de novo Beleza? Então se curtiu aí Deixe seu likezão Se é novo no canal Se inscreva Pra você não perder Nenhuma novidade Um grande abraço E fui! Tchau! 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 O que é isso?